Eu, nesse momento, nesse ato, gostaria de fazer a doação para você desse exemplar do livro que nós escrevemos, Ressaltando a grande colaboração que você tem dado na divulgação do lançamento do livro e, principalmente, nas atividades da Asfesser, que é a responsável pela venda do livro na cidade. Olha, eu agradeço muito, me sinto lisonjeado, é um privilégio receber este livro das suas mãos e, claro, nossa obrigação é ajudar as Asfesser no que nós pudermos fazer. É um momento especial quando eu estou junto do pessoal da Asfesser e acho a sua atitude também fantástica e vai trazer grandes resultados para a entidade Asfesser. Então, parabéns a você também, muito obrigado de coração. Tá certo, Paulo. Você merece, você tem ajudado a gente bastante no lançamento do livro e, como eu disse, a essa associação, instituição que presta relevantes serviços à comunidade são joanense. Olha, então você aí, liga para a Asfesser agora, o número da Asfesser é 3261-2635, tá aqui embaixo, ó, você pode ligar e vai adquirir o seu livro e ajudar também a Asfesser. Marcos, boa palestra, sucesso sempre, parabéns. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite.